Ok, então vamos testar agora a Hand of Doom aqui do Dread X Collection, uma coleção de vários jogos bizarros de terror, a gente tá hoje sexta-feira 13, então bora jogar um deles agora que é o Hand of Doom, não sei como ele é, mas vamos descobrir agora, ó o barulhinho, eu tô percebendo que a maioria dos jogos dessa Dread Collection tem aquela vibe de jogo antigo, que eu adoro, aliás eu acho jogos de terror meio com gráfico antigo bem mais tenebrosos que o normal. Então, ó, um jogo criado para a coleção Dread X, vamos ver como é esse jogo, nossa, olha isso, parece um jogo super antigo, ah, mas ele é quadrado? Peraí, vamos ter que jogar um jogo quadrado, né? Nossa, ele é quadrado assim? Ele é tão quadrado assim? Não, tá, vamos deixar o Shed aqui embaixo, então, mas bora lá, né galera, é pra ser tipo um jogo antigão, nossa, os controles desse jogo! Cara, bem-vindos ao Windows 98! Caramba, amor, mas beleza, vamos dar uma chance, eu acho legal o jogo antigão, assim, mas não precisa ser tanto! Peraí, tem coisa aparecendo ali, gente, eu vou deixar aqui embaixo minha câmera. Oh, meu Deus, eu não sei onde eu vou deixar minha câmera, eu não tava preparado pro jogo desse, assim, porque apareceu coisa escrita aqui, ó, entendeu? E não era nada escrito nada com nada, era tipo, ah, geral, ok, então, estamos aqui, ó, livrinho, vamos lá, livrinho. Ó, Grimório, um livro de encantações do mal, interagir. Obviamente isso vai ser útil. Ah, pfff, ok, minha facecam está novamente em outro, eu já sei, vou fazer o seguinte, galera, é... Isso, é mais fácil a gente tirar essa facecam e deixar só eu aqui embaixo mesmo. Melhor, né? Dá pra ver um pouco mais atrás, mesmo que eu esteja na frente dos botões, eu posso, tipo, fazer assim, vocês vão saber o que eu tô apertando. Mas, basicamente, ó, et, ort, tal, ist, eu não faço ideia o que você faz, mas vamos testar, et, et, tal, encantar. Que legal, você faz o... você tem que escrever a encantação. Ó, pra abrir porta é tal, et, ist, ort. Tal, et, ist, ort, isso é pra abrir portas. Caraca, que legal a vibe do jogo. Ok, vamos abrir porta, ó. Tal, et, ist, ort. Nossa, tá, legal. Gostei da vibe já, eu achei interessante. Entre no Dark Dungeon. Ih, mas já tem um bichão ali. Vamos lá falar com ele. Fala aí, meu brother, esse é o Carlinhos, gente. Carlinhos, ó, tô vestido igual ele, na real. Né, sexta-feira, três morcegosias aí, ó. Eu e o Carlinhos compramos no mesmo brechó. Aí, ó, a roupinha. Então, vamos lá, vamos falar ali, ó. Fala aí, Carlinhos, o que você tem pra me dizer? Você deve ser o novo residente do lugar. Sim, eu me mudei. Olha, eu sou o novo residente aqui do lugar. Sou eu mesmo. Como você escapou da masmorra? Você deveria ter ficado preso. Pô, Carlinhos, depois de tanto tempo, cara. Pô, aquele dia lá eu te paguei até um dogão, mano. Beleza, ó, vou abrir a porta. Tá, let's resort. Abre a porta do Carlinhos. Vamos ver se ele abre o coração dele, pra ele ficar um pouquinho mais educado. É, é, orto. Ok, não aconteceu nada, né? Mas beleza, eu já achei legal o jogo. Agora eu já, eu já... Pelo menos eu tenho uma mecânica maneira, não é um negócio tipo chato, sabe? Quer dizer, vamos ver, né? Se vai ficar... Se você tá ficando sem sangue, volte para... Para isso aqui, ó. Nossa, mas daí... Reganhar seu sangue? Cara, esse jogo tá me dando uma vibe de tipo Diablo, sabe? Os jogos antigos, Diablo 2, assim. Aquela vibe meio... Pixel-wise, trevosa. Que eu acho muito legal, aliás. Ok. Nossa, que chance, né? De eu jogar esse jogo bem no dia que eu tô usando exatamente essa roupinha. Tô me sentindo... Bem... Dentro do jogo. Zandarianos! Bem-vindo ao Foodinator! Seja muito bem-vindo. E você, meu brother? Aluf! Esse lugar é... Bem, tem um mestre nesse lugar aí. Todos estamos aqui pela vontade do mestre. Não tem como sair. Será mesmo? Será mesmo? Peraí, eu vim daqui? Não, não, peraí, eu não vim daqui, não. Olha, essa é a tumba do mestre. Mesmo na morte, os seus poderes ainda continuam. Ah, meu Deus! Muito grande é os poderes do mestre. Pedro Rulers! Bem-vindo aos Puginators! Então, ó, galera. Kazuma pode ver Vandinha. Ah, gente, pelo amor de Deus. Ó, eu vou ser sincero com vocês. Eu não gosto da Vandinha, não. Sério mesmo. Eu assisti uns 3, 4 episódios, mas... Nossa, ela é muito chata, cara! E eu não gosto de coisa... E assim, ó, eu vou falar. Eu sei que é chato isso, mas eu não gosto quando as coisas ficam muito famosas. E Vandinha é um negócio desse. Eu acho que não dá jus. Não dá jus à galera gótica. Não que eu seja gótico, tá? Diz ele assim, vestido assim. Mas... Mas mesmo assim, eu não gosto. Senti que... Não falem de Vandinha pra mim. O corpo do mestre está aqui, mas não seu espírito. É possível banir a alma com o poder... Com a magia certa. É claro, isso requer uma magia de grande poder. Também pela passagem na tumba selada. Quem sabe tem uma entrada secreta? Óbvio que tem. Vamos tentar... Vamos tentar abrir a porta? Vai que abre. Tá, Leste Zorte. Vamos ver se abre a porta secreta aqui. Não é Istorte. Não. Mas dá pra ver que tem um quadrado aqui, ó. Vocês estão vendo? Tem uma porta... Eu não sei se vocês conseguem ver na live, mas assim, ó. Os pixels, eles têm uma diferença aqui, ó. E dá pra ver que é o formato de um portão. Mas deve ter que abrir em outro lugar. Então, tudo bem, né, galera? Istorte em alemão significa é lugar? Sério? Bem, eu vou acreditar nesse bilhete aí, mas eu não faço ideia, não. Eu sei falar uma coisinha em alemão. Ich liebe schlafen. Significa eu gosto de dormir. Não me pergunte por que eu sei falar isso. Aqui é a dungeon. É a masmorra. O lugar é travado, a não ser que você solte o poder certo. Tal... Estisorte, óbvio. Vamos lá, vamos ver se a gente abre esse porto ali. O... É... Est... Or... Abriu, bora lá, bora lá, bora lá. Bora pra mais uma, galera. Uh! Eita, apareceu um bicho ali. Et ist tal ort. Pera aí. Et ist tal ort? Pera aí, deixa eu só eu ver isso aqui. Escrever isso aqui. Alguém escreveu? Alguém escreveu? Eu esqueci já. Et ist tal ort. É, tá. Não, eu consegui, eu consegui. Et ist tal ort. O que isso faz? Et ist tal ort. Ah, eu fiz um foguinho. Apareceu aqui agora? Ah, pff. Tava escrito aqui já. Ok, agora a gente pode fazer um fogo. Pegue os artefatos da dungeon. Ok, bora lá. Ih, o que aconteceu? Ah! Et ist tal ort. Ah, é tipo um X. Et ist tal ort. Eu não posso tacar fogo nessa... Ah, aí, ó. A gente pode acender as fogueiras, as tochas. Ô, isso é muito interessante. Sabe uma coisa que eu fico meio de cara? Meu, todo filme que a galera entra numa masmorra, numa caverna, as tochas estão todas acesas. Não é assim que funciona, mano. Uma tocha, ela dura o quê? Quatro horas, no máximo? Não sei quando ela é que tem uma tocha. Mas assim, a parada tá fechada há milênios. O cara abre e tem tocha ligada. Quem que tá ligando com a tocha? Quem que é o zelador desse lugar? Pô, os ratos que não são, né? Se é que tem rato em tumba, né? Não tem, né? Porque não tem o que eles comerem lá. Então, assim... Acho paia. Mas tudo bem, né, gente? Faz parte, faz parte da... Ai, meu Deus! A porra, velho. O que eu não tava esperando? Eu levei um leve sustinho, galera. Tinha um bicho ali. Tinha um bicho ali! Eu não sinto medo. Eu sou gótico. Eu venho das trevas. Ou será que não? Tá, eu não encontrei a parada. Então, acho que é pra esquerda aqui. Spoiler. O zelador é o Wando. Kazum, Wando. Mas quem que é o Wando? Olha só o susto, olha o susto, olha o susto. Eu sabia desde o começo. Você sente um poder novo. Eita. Fez o sino. Eu acendi todas as tochas. E falou que eu estou sentindo um poder dark vindo aqui da masmorra. Será que tá na entrada? Olha essa musiquinha, mano. Que musiquinha de coisinha. De coisinha. Não sei o que eu falei. Que musiquinha de jogo antigo. Coisinha. Óbvio. Vamos saber exatamente o que eu tô querendo dizer. Ué, mas cadê o bicho? Oh, espadona. Mano, uma adaga de sacrifício. Você sente a vontade de pegá-la. Ih, agora a gente tem um botão novo de adaga. Acho que agora a gente vai poder fazer poder que usa sangue. Muito interessante. O que é o orque? É o Grimório É o Grimório Espera! Esse livro? Pode ser? É o Grimório É o Grimório É o Grimório O Grimório Reze que o mestre não saiba que você tem o Grimório Escuta! Se você nunca se encontrará correndo abaixo Revolta para o Fountain É o Grimório 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 Que que eu... ... Tranquilo É o Grimório É o Grimório E o Grimório É o Grimório Eu deixei um só, ó Tudo bem, eu não morri pelo menos A gente só acha que não consegue ter poder, então Nossa, mas que tipo de sacrifício Que você, tipo, fura a tua mão Tipo, de um lado pro outro, só faz um corte, pelo menos, né Mas agora furar a mão Pô, imagina que complicação, cara Tá doido Mas tudo bem, ó Não morremos, não morremos Mas minha tela tá meio torta ainda Não sei se vocês perceberam Cadê o artefato? Tá nessa árvore aí, certeza, mano Ou não, ou tá aqui, ó Tem mais um caminho Mano, eu nunca mais vou ficar torto, encambaleando pra sempre agora? Será que eu tenho que tacar fogo aqui? Não Ah, eu fiz errado Tal etis orte Ok Vai que isso vai abrir, se estão a porta Não Tá, não é aqui Ih, olha lá quem tá ali Uau do Oh, tal etis tab Spirit Sight Então, tal etis e fura a mãozinha O que acontece? Tal etis E aí Eu acho que agora eu tô vendo coisas Talvez eu consiga ver melhor o que que O que que eu necessito Eita, tem um espírito voando aqui, olha só Ô, gente Deixa eu passar aí Sério mesmo? Tô fechado aqui agora? Mas Mas Eu tô preso, então Eu tô preso Socorro Só tenho seis anos Como é que eu vim parar aqui? Mano Vamos ter que fazer outros poderes, né? Vamos testar aqui, ó Etis tal orte Atacar fogo nos espíritos? Será? Eu tentei já atacar fogo no gatinho No gatinho No fogo Ah, mas talvez esse aqui Queim Oh, poxa vida Tá, deixa eu ver se aquele lá no fundo não pega fogo agora Mas sei lá, né, mano Não sei, mano Ih Tá, manda um fogo aí Vamos ver se vai funcionar agora Acho que eu tenho que fazer de novo poder, galera Virou emo, Kazoo? Não, não Não sou emo, não, gente Hoje é sexta-feira 13 Hoje é dia Hoje é dia Hoje pode É, Guilmório Tá, tá O Etic Knife Vamos lá Vamos ver o que vai mudar E aí? Am you a Tal Orte Orte Et Est O que que é pra ser isso aí? Ah, eu posso ser ganhador Tal orte Orte Et Est Tal Orte Orte Et Est Isso vai me dar sangue? Tal Orte Orte Tá, então pra que que eu preciso ir pra um lugar lá? Tá, então E agora? Tá meio confuso isso Ah, mas tem espírito ali também Eu acho que eu não tava fazendo de novo o espírito Parece que tem que fazer isso quando tá os espíritos em cima Se pá Tá, Let's Knife Ó, vamos ver Vamos ver Vamos ver se é opcional É isso mesmo Maneiro, beleza Mas ó De novo Não tem espírito ali Ué Mas aqui não tem espírito mais Ai, eu tenho que ficar voltando? É, ó Tô confuso, gente Tá, eu vou cair fora daqui E agora Fazer de novo isso Acho que daí vai abrir alguma coisa aqui Ah, é isso mesmo É pra gente aprender a usar Vamos ver ganhar nosso sangue Tal Orte Orte Artista Ó, gente Já ganha sangue Ó, gente Se algum dia vocês estarem precisando Se vocês estiverem meio Pressão meio baixa Tirou sangue Tá meio tonto É só fazer, ó Tal, tal, artista Pronto Tá tudo certo Ok Tamo 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 passando aqui das coisas Peraí Tô no lugar certo Ai, mano Que confuso Nossa, tá confuso pra caramba isso aqui, gente Peraí Ah, meu Deus Ah, meu Deus Kauan Bem-vindos pro Jinators Tá, é pra direita, meu É, é por aqui Ou eu vim daqui Ah, eu vim daqui, mano Nossa, gente Desculpa Eu tô confuso aqui Mas agora entendi É que melhor o gráfico desse jogo, gente Esse ano deve estar me deixando com medo Não, não tem com medo não, gente É tudo sexta-feira 13 meme Ahn Tá, eu preciso de mais sangue 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 Aí, pam-pam-pam Ih, a gente vai passar por aqui Cara, que labirinto, mano Opa, finalmente Bola com cabeça de esqueleto Orbe da morte de verdadeira O poder da própria morte em si Ok, give me Me dá isso aí Bem, agora eu tenho a Orbe da morte certa Vou até botar capuz de novo agora Peraí, peraí Agora tem que estar tenebroso Orbe da morte certa Agora sim Agora sim E aí Eu vou pra que lado agora? Ah Vou sair daqui, né Eu peguei o negócio já Aqui a saída Ah, me endireitou a tela, ó Entre na tumba Cara, agora a gente vai reviver o mestre Então tá na hora E aí Acho que agora a gente pode Agora a gente pode abrir a porta, se pá Ah, aí, ó Peraí Era isso? Tem tochas ali E aí At is At is Talort Cara, gostei da ideia do jogo, viu Eu achei interessante isso De você ter que fazer os poderes Encantados, né Gente, certo Ah, meu Deus Tiago Fang Logo, logo Chego a um ano de sub Aí Parabéns Bem-vindos pro Dineitas Ó Sete meses, mano Agora, meus queridos, vamos abrir Talete de sorte A porta Da tumba do mestre Ai, ai No final nós seremos ele, eu acho Altar profano Botar a orbe no altar? Sim Vamos banir a alma do mestre O altar aceita Sua oferenda Recite a encantação Do mal Qual que é, mano? Eu sei lá, você quer que eu faça o que? Cante Black Sabbath? Qual é a encantação do mal? Ah, tá aqui, ó Pera, faca, et, tal Faca, et, tal Ist Orte Et Faca Acho que é isso aí, galera Bora lá Solta o som de Jay Seu bobo Você é um bobinho Achou que ia me banir? Eu estava guiando você para fazer minha ressurreição esse tempo todo Agora eu vivo novamente Meu Deus, era tudo fake E agora você será o primeiro a morrer Não, manda um tal Ist das ist, tal Pô, legal, bom jogo, galera Eu achei divertido Eu achei legal, meu irmão Então Este foi Hand of Doom Um joguinho bem maneiro Bem pequenininho Bem massinha Gostei dele Gostei da ideia dele Mas que teve a coincidência Eu estava usando a mesma roupinha da galera aí E é isso, gente Este foi Hand of Doom E é isso, gente E é isso, gente